Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vamos abrir um monte de caixa, já senta o dedo no like e vem comigo. Bom, é o seguinte pessoal, tá rolando um evento aqui no Keydrop, é o evento do espaço, e eu vou conhecer um pouquinho aqui desse evento com vocês, abrindo a caixa mais cara, claro. Analisando aqui as skins, dá pra ganhar 3 facas iradas e também Alp Fade, mano, Alp Fade é uma skin, tá valendo mil dólares aqui, beleza. Como a gente tá falando de evento, ao abrir aqui essas caixas, eu vou abrir e ganhar pontos bônus com certeza, então nesse momento o Keydrop tá valendo mais a pena do que o normal, pra você vir aqui e depositar e pegar algumas skins legais pro seu inventário. 94 dólares e eu gastei um pouco mais do que isso, então não teve profit, não teve profit, vou abrir de novo mais 5 caixinhas e vamos ver aqui o que dá pra gente fazer com esses pontos que a gente tá ganhando. Ah, beleza, mano, posso abrir aqui já um item grátis, deixa eu ver, uma CZ e eu gastei 300 foguetes, show de bola. Eu vou vir aqui em uma caixa cara, porque eu quero tentar já a minha sorte, então depois eu volto nas caixas mais baratas. Essa caixinha aqui tá dropando Dragon Lore, teve um cara que pegou Dragon Lore nela ontem, meu amigo do céu, que doideira. Vamos abrir uma aqui, vai, a caixinha da Hal, porque eu tô naquele pique, tá ligado, da Hal, mano. Olha ela, falei dela, não caiu, mas caiu a Poseidon, vamos ver. 933 dolinho, mano, é assim que começa, vai, mais uma dessa. Mais uma caixinha de 400 dólares que o gerente tá doido, o patrão tá enlouquecendo. Luvinhas fade, deve ser boa, mano, deixa eu ver. Não, 400 dólares, só que é o preço da caixa. Vamos jogar essa luva no upgrade já, já, deixa eu só abrir mais uma aqui. Aqui o dinheiro vai embora, mas eu tô com mais de 4 mil dólares no site, meu amigo. Banha Neta Gama Doppler, lucro, mano. Lucro, escreve aí, mano, essa caixa é a melhor, velho. Essa caixa é provavelmente melhor do que a Dragon Lore, mano. Até porque ela é 100 dólares mais barato e dá uns itens que são cabulosos do mesmo jeito. Menos essa Flipknife. Bom, ainda tenho 2 mil dólares, dá pra abrir muita caixa. Eu vou começar aqui tentando upgrades que não são fáceis, tá ligado? 30% de chance vai pegar uma faca de 100 dolinho. Para, 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 para. Nossa, mano, do lado, velho, meu Deus. Como caiu muito no começo aqui, eu vou tentar algo mais safe, tá? Sei lá, 70% de chance para essa Skeleton de 900 dólares. Tá bom, mano, vai, vai. 70% tá lá dentro, parou, mano. Olha a força, velho. Calculado perfeitamente. Tá, recuperei o meu prejuízo ali. Agora tá na hora de tentar mais uns upgrades arriscados. Só 25% de chance para pegar essa facosa, mano. Vamos ver se eu acerto. F. Mano, se eu pego essa Flipknife aqui com 40% de chance, eu sou um mito. Vai. Manda ela pra mim, mano. Deu certinho a força, mano. Vai, vai, vai. Putz, grilo, mano. Se eu tivesse colocado 5%, eu teria ganhado. É verdade. Tô com 2.600 dólares em itens aqui, mais 2.000 dólares de balance. Já lucrei mais de 700 dólares. Vou abrir uma caixinha da Dragon Lord. Ó, tô usando meu lucro pra abrir essa caixa. Olha o tanto de Gangler e Príncipe que as galera aqui tá dropando. Meu Deus, velho. 500 dolinha aqui na caixa. Vamos confiar. Pelo menos uma vezinha aqui um drop bom pra mim na caixa da Dragon Lord. Vai, vai. Fire Serpent. Boa, mano. Deixa eu ver quanto que ela custa. 700? Não. 560 dólares. Beleza. Mais uma. Mais uma da Dragon Lord. E vai. Porque a primeira deu bom, mano. Se der bom de novo, eu paro de abrir essa caixa aqui. Porque também o prejuízo é grande se vem skin ruim aqui, velho. Deixa eu ver. Black Laminate. 500 dólares. Tá bom, tá bom. Eu quero ganhar caixas de graça, então vamos investir aqui em 5 caixas da estrela, né? Essas caixas aqui é importante vir bastante ponto pra gente. E veio, inclusive, deu lucro agora. Então a gente pode continuar vendendo e abrindo essas caixas. É uma tática louca, mano. Você vai pegando os pontos, que no caso são os foguetes, e trocando por skins grátis. Ó, mais 5 aqui. Pensando em conseguir mais foguetes aí e pegar umas skinzinhas de graça, mano. Ó, que beleza. Veio um monte de skin top agora. E lucro novamente. Vou colar aqui pra liberar mais algumas skins grátis aqui, ó. Vamos ver. USP Cyrex, mano. Amo essa USPzinha. Mais uma de 1.100. SSG Fever Dream. Beleza. Tem também aqui a fábrica de skins, que eu vou colocar os restantes dos meus pontos aqui. E fabricar uma skin aleatória pro meu inventário. Acho que vai dar uns 2 dólares. Isso aí. E tá rolando também o ranking aí da galera que vai ser presenteada com skins quando terminar o evento. Vou entrar numa batalha aqui, como quem não quer nada, porque eu vou ganhar também aí os foguetes, né? Os pontos de graça, são caixinhas do evento. São 2 caixas e 48 dólares custou essa batalha. Já ganhei, mano. Já ganhei. Já é minha, véi. 11 dolinho na caixa mais top. E essa outra caixa eu acho que custa praticamente a mesma coisa. 23 dolinho pra mim na minha skin de RPG, mano. Bom, agora tá na hora de eu pegar todas essas skins grátis. Olha só que beleza, mano. A gente tem um monte de skin. Eu quero tentar um upgrade mais arriscado pra talvez uma Karambish Doppler. Eu vou adicionar aquela Flipknife Doppler que eu ganhei agora há pouco. Isso vai dar pra gente 60% de chance e tá ótimo pra mim, mano. Manda a braba Karambish Doppler pro meu inventário. Já é nossa. Mais um lucro aqui no upgrade. E esquece, mano. Com os 800 dólares que eu tenho, vou abrir duas caixas na HAL. Sem muita enrolação, tá ligado? Vamos ver se cai aqui a Dragon Lore. Vai, mano. Duas caixas de uma vez. Até deu uma bugada, uma lagada no site. Vai, mano. Vai. Sem scan. Dropa pra mim. Wild Lotus. Caralho, mano. Nossa, velho. 1.675 dólares, mano. Cê tá louco, velho. Vou estar na tela quantos dólares eu tinha no comecinho do vídeo. Tava dando um pouco mais de 20 mil reais. Agora, meus amigos, olha o tanto de item que eu tenho aqui. Dá pra eu tentar pegar uma Half-Hector New. Tô achando, mano. 6 mil dólares em skins, velho. Caralho, mano. Mano, eu ganhei muito dinheiro, velho. Ganhei mais de 14 mil aqui nessa brincadeira, velho. Cê tá louco, mano. Essa faca aqui, eu já vou logo fazer um upgrade com ela aqui. 40 a 40, mano. 40 a 40 não existe. 50 a 50 que é o que fala, né? Para, 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 para. Nossa, mano. Nossa, mas beleza. 200 dolinhos só. Tem que arriscar, velho. Vou mandar novamente aqui, mano. Mas agora, um pouco mais de chance, eu acho. 47%. 47% para recuperar a minha cagada. Uma carambite de mil dolinhos. Vai, mano. Essa daqui é para terminar o lucro insano, mano. Cê tá louco? Mais uma, velho. 6 mil e 300 dólares. Galera, hoje eu mandei muito aqui no Keydrop, velho. Espero que vocês tenham aprendido aí como é que faz um profit foda aqui no upgrade do Keydrop. Deixa um like nesse vídeo aí, mano. E continue acompanhando a saga, porque o meu objetivo é pegar a skin mais cara do Keydrop. E eu vou mostrar para vocês qual que é ela, é a How Factor New de 8.249 dólares, mano. Será que no próximo vídeo aqui no Keydrop eu vou conseguir pegar ela? Acompanhe no próximo capítulo. Um abraço. Tamo junto. Falou.